A fase de grupos ainda é um outro panorama que o Fortaleza está buscando. Ele traçou como meta, através do seu departamento de futebol, 64 pontos, que já é um número extremamente recorde, extremamente grandioso para a nossa região. A melhor campanha de um nordestino na era dos pontos corridos era do próprio Fortaleza. 2021, com o Voivoda, ele atingiu 58 pontos. Agora ele já extrapolou essa meta e ele está muito próximo de atingir o objetivo central da diretoria. Está ali a um ponto disso. Então o Fortaleza quer mais. Esse é o caminho do Fortaleza, que como o Lozete também estava pontuando, eu estava ouvindo vocês, a gente não sabe bem qual vai ser o meio campo. Tem algumas indefinições com relação ao time titular, ao time principal, porque o Rosseto não está à disposição, ele está suspenso. O Eric também estava falando sobre esse grande rodízio do time do Fortaleza. E é curioso, depois que o Fortaleza é eliminado da Sul-Americana, entra em uma espiral de alguns resultados negativos dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, o Voivoda acabou se distanciando um pouco do que é o perfil dele. Ele acabou realmente dando sequência para um time principal. Hoje ele tem como titular o Marinho, antes era o Pikachu. Do outro lado, o Moisés se consolidou como esse titular. O Pochettino, que por muito tempo foi o grande garçom do Fortaleza, hoje é um reserva. E o Martínez, que chegou ao Fortaleza no início da temporada, teve um processo de maior, processo de adaptação mais longo, depois que ele encaixa no time, ele se torna titular. E hoje o Fortaleza joga basicamente com três homens de contenção ali no meio campo, o Hércules com muita liberdade, o Martínez também. Então é um Voivoda que, de certa forma, ele acabou encontrando um time titular. Surpreendeu até os próprios torcedores. Nos últimos jogos ele tem repetido exatamente a mesma escalação. Só que agora ele tem essa incógnita, né? O Rosseto está suspenso, então quem fica no meio campo? Muita gente está brigando por essas vagas. É o Ellison, o Sacho, o próprio Pochettino. E a outra incógnita, eu diria que é no sistema de defesa. O Kusevich é um dos titulares, o Brits também. O Brits que joga de zagueiro, mas também faz a lateral direita. Só que o Kusevich estava ali, com a seleção do Chile, estava nesse período de eliminatórias da Copa do Mundo. Então há também um cenário de que o Brits pode retornar a vaga dele ali no sistema de defesa. E a gente falaria de um lado direito com o Tinga. Tinga, que deixou o último jogo com desconforto ali diante do time do Vasco da Gama, mas foi um período muito longo. Ele embarcou, está com a delegação, disse que está muito bem também fisicamente. Então pode ser essas duas mudanças ali do perfil de jogo do time do Fortaleza, que está muito acostumado a jogar fora de casa. Se adapta também com esse cenário de pressão do adversário, porque gosta de atuar sem a posse de bola. Ele é muito vertical, como vocês mesmos estavam pontuando. E só para eu trazer um último detalhe curioso, a gente falou do primeiro jogo, no primeiro turno, vitória do Fortaleza naquela ocasião. O Mano Menezes acabou, recém-chegado, na verdade, ali é o time do Fluminense. E aí tem um detalhe. O Mano nunca venceu o Voivoda. E o grande detalhe disso é que o Voivoda está aqui no futebol brasileiro desde 2021. E ele já enfrentou o Mano com outros três times. O Mano já enfrentou o Voivoda. No Corinthians, no Internacional, agora está no Fluminense. E até então, são três vitórias para o Voivoda e um empate. Então, o Mano ainda está buscando tentar derrubar esse tabu também. O Voivoda defende esse tabu lá no Maracanã. Em relação à briga pela liderança, eles têm os jogos que restam para os três times, para Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Fortaleza ainda hoje contra o Fluminense. E aí, os últimos quatro jogos, as últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro, para esses três times, a gente pode colocar aí na tela o caminho de Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Lembrando que Fortaleza tem um jogo de hoje. Botafogo pega o Vitória. Na próxima rodada, o Palmeiras, Atlético, Paranense, fora o Fortaleza e o Flamengo em casa. Aí, na rodada seguinte, a gente tem um confronto direto entre o Palmeiras e o Botafogo, que o Fortaleza vai estar espiando, torcendo para um empate. Provavelmente, é o melhor resultado para o Fortaleza, enquanto o Fortaleza vai ao Barradão jogar contra o Vitória. Na penúltima rodada, o Botafogo joga fora de casa contra o Inter, o Palmeiras fora de casa contra o Cruzeiro, e o Fortaleza também fora, mas contra um Atlético-Aniense, possivelmente já matematicamente rebaixado. E na última rodada, todos em casa, o Botafogo recebe São Paulo, o Palmeiras, o Fluminense, e o Fortaleza recebe o Internacional. A diferença é que na rodada de Palmeiras e Botafogo, o Fortaleza vai estar enfrentando o Flamengo, porque o jogo Palmeiras e Botafogo, ele é puxado do fim de semana da final da Libertadores, né? Acho que até no mesmo dia, terça-feira, inclusive. Então, dependendo do que acontecer nesses dois jogos, o Fortaleza vai ter um baita trunfo, ele ainda vai ter um jogo a mais por fazer, em relação a Palmeiras e Botafogo, porque esses times terão jogado um jogo do fim de semana, né? E o Fortaleza vai ter esse jogo ainda para fazer. Ou seja, a vitória de hoje, o Alexandre até falou assim, que o Fortaleza ainda não fala em título, está administrando essa coisa, mas se ganhar hoje, é impossível... É um realista esperançoso. É impossível não ser mais otimista. Sem ser todo. Sem ser todo. Porque, cara, o Castelão contra o Flamengo vai pulsar, é um jogo que é praticamente uma grande decisão para o Fortaleza, porque aí, de fato, ganhando do Fluminense, ganhando do Flamengo, ele vai estar nas últimas três rodadas com o Palmeiras e o Botafogo olhando para ele. Não tem como, é impossível, né? E se enfrentando o Palmeiras e o Botafogo. Exato. Então, é impossível não ter mais como o Palmeiras e o Botafogo não estarem olhando para o Fortaleza e cercando o Fortaleza também nas últimas rodadas. Por isso, esse jogo de hoje, ele tem um tamanho para o campeonato que é muito grande. Essa cautela talvez não seja por conta da frustração do jogo contra o Botafogo, em que, naquele momento, era um confronto direto pelo título e o Fortaleza foi um jogo muito ruim contra o Botafogo. Mas pegou o Botafogo também, estava naquela fase... Eu acho que talvez a cautela agora do Flamengo... Estava no estado de graça, né? O Botafogo pegou naquele embalo que o Botafogo vinha, né? E, assim, vai jogar mal o jogo também, vai perder o jogo. Estamos falando de enfrentar o Botafogo no tapetinho, que quase todo mundo perdeu. Então, é normal isso também. Nada que afete a... Acho uma cautela conveniente. É conveniente com o fato de um clube com menos orçamento, com menos favoritismo do que os outros no começo do campeonato, chegar a essa condição de tentar também tirar um pouquinho a pressão. A gente lembra do ano passado... Claro que são situações diferentes. O Fortaleza tem um trabalho muito mais consolidado. Mas, ano passado, a gente teve o Bragantino jogando para ser líder, faltando cinco rodadas do campeonato. O próprio Botafogo também, não foi? Um confronto contra o Botafogo. Contra o São Paulo, contra o Botafogo. Empatou o jogo. Empatou o jogo. O Botafogo no final. Não ganhou mais. O Bragantino não ganhou mais. Então, é claro que tem um peso. Agora você já está jogando tênis. A hora que você vai sacar para fechar o jogo, pode estar 5x0. Mas, o teu braço vai ficar um pouquinho diferente. E, se as pessoas estão tratando com cautela, o Fortaleza que embarque nessa mesmo. É mais inteligente. Vamos mostrar também pelo lado do Fluminense? É que eu acho que se ganhar hoje, o Roger conhece bem lá. Vai ficar difícil segurar para terça-feira que vem. O otimismo da galera, a festa. Sabe? Aquela vontade. Porque, assim, cara... E tem sido um ótimo mandante também, jogando no Castelão. Imagina um final de semana com o Ceará podendo subir. Que é esse domingo agora, né? E o Fortaleza buscando essa liderança. Será um ponto do líder. Aí, é malandro. O Réveillon que me espera em Fortaleza. Para falar também do... E, pessoal... Diga, Alexandre. E só para pontuar sobre essa questão da atmosfera do jogo com o Flamengo, o Fortaleza, inclusive, divulgou o plano de jogo, o plano de ação para essa partida nas suas redes sociais. E falou ali já de público na casa dos 59 mil espectadores. Já há uma grande demanda, realmente, de torcedores do Fortaleza buscando esses ingressos, buscando essa presença. Ele destinou ao time do Flamengo uma carga de 10 mil ingressos, entradas, e para o time do Fortaleza o restante. Então, realmente, é buscar, trabalhar com esse otimismo. Mas acho que também é uma situação que o Eric está pontuando com relação à expectativa no início da temporada. A folha salarial do Fortaleza, por exemplo, é na casa dos 7 milhões e meio de reais com relação ao seu elenco. Fortaleza, ele não joga carregando essa pressão. Ele deixa a pressão com os outros. É como o Luzete pontuou. É mais inteligente dessa forma. Então, o torcedor pode administrar o sentimento como quer, mas internamente o Fortaleza vai dizer vamos brigar até onde a gente pode. Vamos tentar ganhar todos os cinco jogos. Esse é o discurso do Voivoda. Acho até que porque o Voivoda veio despido de qualquer preconceito, ele é um técnico argentino. Chegou ao Fortaleza no primeiro ano dele. Foi G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Depois, na sequência, nunca deixou o Fortaleza fora do G10. Foi finalista e vice-campeão da Copa Sul-Americana. Já ganhou outros títulos também, Nordeste. Já ganhou a Copa do Nordeste no contexto Copa do Brasil. Foi o máximo que o Fortaleza chegou, o semifinal. Foi através também ali do técnico Voivoda. Então, acho que até por conta do Voivoda ser um argentino que veio um pouco despido de alguns preconceitos. Fez um grande trabalho lá no Chile com um time também de baixo investimento, que era o Union La Calera, e tem um projeto consolidado. Ele vai em busca desse título, não tenha dúvidas. Só que o discurso de dentro para fora é outro. É, vamos ter cautela, deixa a gente administrar essa pressão com os outros. O Fortaleza vai tentar fazer a dele aqui. E vai tentar vencer um Fluminense do Maracanã, que também precisa fazer a sua parte para escapar do rebaixamento. Vai contar com a sua torcida hoje para conseguir esse resultado. E aí, para a gente mostrar também os jogos que restam na parte de baixo do Campeonato Brasileiro, ainda envolvendo briga contra o Z4, a gente colocou aí, Vitória, Grêmio, Atlético Paranaense, Juventude, Fluminense, Criciúma e Bragantino. São sete clubes para duas vagas, vai? Porque Cuiabá e Atlético Goianiense não estão matematicamente, mas praticamente rebaixados à Série B do ano que vem. E aí, o Vitória tem Botafogo fora, Fortaleza em casa, Grêmio e Flamengo. O Grêmio tem Cruzeiro, São Paulo, Vitória e Corinthians. O Atlético Paranaense tem o Bahia, o Fluminense, o Bragantino e o Atlético Mineiro. Alguns confrontos diretos, a gente está vendo justamente nesses quatro jogos. O Juventude tem o Cuiabá, o Atlético Mineiro, o São Paulo e o Cruzeiro. O Fluminense, depois do Fortaleza, hoje, tem Criciúma. O Atlético Paranaense, o Cuiabá e o Palmeiras. O Criciúma tem o Fluminense, o Corinthians, o Flamengo. E o Bragantino, o Bragantino Internacional, o Cruzeiro. O Atlético e o Criciúma. Então, alguns confrontos, muitos até confrontos diretos nessa briga desses sete times que podem definir muita coisa também. Ainda tem, olhando esses confrontos que ainda podem acontecer, ainda tem... O Fluminense tem que tratar da vida dele em casa, né? E não contar com o último jogo contra o Palmeiras. Porque sabe-se lá o que vai estar em jogo nessa última partida contra o Palmeiras. Pode ser o jogo que dê o título para o Palmeiras. Enfim, então, ir para o Allianz Parque, enfrentar o Palmeiras, podendo ser campeão, não é o melhor do universo para o Fluminense. O Palmeiras podendo ser campeão. Exato, é. Então, o Fluminense tem que tratar a vida dele nesses jogos no Maracanã. Tem o Fortaleza hoje e o Cuiabá, ganhando esses dois jogos. E o Criciúma, né? O Criciúma, são três jogos em casa. Então, até porque, se puder botar de novo... Tem toda a chance de resolver a vida dele. O Juventude tem o Cuiabá agora em casa. Sim. É o que um só tem esse... Que não tem confronto direto, praticamente, né? Porque aí é Atlético Mineiro, São Paulo e Cruzeiro. Ó, grande chance de chegar a... Está com 38, vai a 41. E pega o Atlético, na véspera da Libertadores, o Atlético provavelmente vai jogar com todo o time em reserva. Se o Juventude ganha esses dois jogos, vai a 44 pontos. Com o estádio fechado, né? Com o estádio fechado. Se livra. Né? E é um que está testa a testa com o Fluminense. O Atlético Paranaense já deu uma fugida, o Grêmio também. Eu acho que o Vitória também. Eles conseguem administrar melhor essa... Agora tem a sexta campanha do segundo turno. Por mais que o Vitória também tenha agora a tabela bem difícil, né? Está todo mundo jogando aí por duas vitórias. Mas aí eu estou falando, ó, o Criciúma. Esse jogo com o Criciúma é que vai ser... Porque o jogo de hoje, por mais que o Fluminense tenha que vencer, um empate não é ruim para o Fluminense. Se vencer o Criciúma, né? Aí sim. Aí sim. Exatamente. Empatar com o Fortaleza, que quer esse título ainda, briga e que está num momento muito melhor do que o Fluminense, não é uma coisa ruim olhando especificamente para a zona de rebaixamento. Mas aí tem que ganhar do Criciúma de qualquer jeito. Olha como o campeonato é maluco. O Fluminense está... O torcedor olha o que falta e pensa, pô, tem Criciúma em casa e Cuiabá em casa. Sim. Vamos escorar nesses jogos. Justamente os jogos que hoje estão complicando a vida do Botafogo. Sim. Botafogo perdeu quatro pontos, empatando com o Criciúma, empatando com o Cuiabá em casa. Estou no Maracanã e no Nilton, né? Então, assim, o campeonato é muito imprevisível. E está todo mundo aí jogando por duas vitórias. Claro que se todo mundo conseguir as duas vitórias, vai precisar de mais uma. Vou jogar pela terceira. Exato. Porque pode estender a quarta. O que é isso? Aí vai segurando aí Atlético Mineiro, Corinthians e Vaz. Você fala, pô, já dá para sonhar com a Libertadores, hein? Não, talvez... O que a gente falou de vitória e Grêmio, talvez numa vitória. Porque talvez até com 43, 44, no caso de vitória, provavelmente escapou. Ela está muito equilibrada, é difícil hoje... Porque a gente está falando de um Criciúma e Fluminense com 37 pontos. É que o Fluminense ainda não jogou na rodada, mas o Criciúma tem 36 pontos. Mas é que o Fluminense tem um jogo a menos, né? Mas o Criciúma tem 37 com... E se o Fluminense ganhar os três jogos em casa... E o Bragantino tem 37 também. E o Bragantino também. A Bela do Criciúma também é chata. Se o Fluminense ganhar só os três jogos em casa, ele vai a 46. Aí, aí... Acabou. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. 46 é um ponto de corte alto para o momento que está todo mundo ali. Sim, sim, é alto o 46. É alto, entendeu? Então... Um empate e duas vitórias livram o Fluminense. Um cinco. 44. Sete pontos nos jogos em casa. Três jogos em casa faltam. Se ele fizer sete pontos... É, mas conta que o Fluminense tem cinco, né? Conseguindo esses três resultados que o Lozete está dizendo. Mas os outros têm quatro. Então ele está falando em pontuar três em três jogos e os outros têm quatro. Por isso que esse jogo do Fortaleza para o Fluminense é um trunfo. Esse jogo de hoje é um trunfo para o Fluminense. Porque é a chance que ele tem de largar um pouquinho. Porque os outros já fizeram essa rodada. Por isso que eu falei que um ponto não é uma coisa horrorosa, né? Diante do adversário que vai enfrentar. Mas aí tem que ganhar de qualquer jeito. Criciúma e Cuiabá. Essa briga, para quem não quer deixar a Série A, quer voltar, não quer ir para a Série B em 2025. Agora, né?